oi edivânia eu vou gravar um videozinho aqui para te fazer a orientação tá então você já passou aqui pelos itens né eles já ficaram marcadinhos aqui como visualizados e aí você já fez aqui a orientação vamos ver aqui se você já respondeu já respondeu ok então já marcou ali como visto vou voltar então você já está aqui ó dentro do módulo um já leu as orientações do componente curricular de gestão das relações humanas e essa orientação aqui é do próximo módulo tá então não é o momento ainda se vai vir aqui para a unidade 1 aqui na unidade 1 você já desbloqueou que você já cumpriu as orientações componente curricular aí ele já caiu a restrição vendo assim que você finalizar esta unidade vai cair a restrição da unidade 2 você vai conseguir dar continuidade esse primeiro módulo ele vai até a unidade 11 tá aí depois que você fez a unidade 11 aqui você esse texto faz a informação você concluiu as unidades da disciplina gestão das relações humanas agora dessa página até localizar a atividade avaliativa de gestão das relações humanas e faço que é pedido para garantir até dois pontos lembre-se também de acompanhar o feedback da tutoria que será dado como resposta à sua atividade então aí nós vamos depois que você finalizou todas as unidades vai descer na atividade avaliativa que essa daqui ó atividade avaliativa gestão das relações humanas que só estará disponível depois que você fizer até a unidade 11 tá feito isso é que aí você vai conseguir desbloquear para poder vir avaliar tá bom então sempre nesse formato unidades depois faz atividade avaliativa e depois faz avaliação aí eu vou te mostrar aqui como que você navega dentro da unidade para você conseguir finalizar então clicar na unidade ele vai carregar aqui pra nós na tela você pode fazer tanto pelo celular quanto no computador tá todas as vezes que que você abre uma unidade você não finaliza o sistema vai pedir se você quer retomar da apresentação do último slide visualizado então vamos imaginar que você já acessou passou por alguns slides ali mas não finalizou eu vou dizer que eu não quero retomar da presa do último slide para a gente poder voltar do início tá aqui tem uma informação importante de navegação ela conta do vídeo inicial mas eu vou finalizar com você aqui novamente ó todas as nossas unidades elas têm esse tipo de tela inicial que a gente chama de tela de acolhimento então você sempre vai navegar por dentro do botão dela aqui ó nunca pelo botão próximo porque senão o sistema pula esse conjunto de apresentações aqui e entende que você não visualizou ele não finaliza a unidade para você poder para a próxima nós vamos clicar aqui em início pois em continuar e aí sim você pode fazer a navegação pelo botão próximo tranquilamente apareceu de novo faz novamente a mesma coisa início continuar e aí a gente vem navegando normalmente por aqui observa que são 37 telas né e aqui dentro você vai encontrar a oportunidade de responder de assistir vídeos tá o vídeo precisa carregando hoje eu queria falar sobre escolha profissional e orientação vocacional eu vou fazer então tem que deixar carregar todo porque senão o sistema entende que você não viu daí ele não finaliza a sua unidade você pode acelerar a velocidade de reprodução maior e tudo mais é importante deixar carregar todinho tá então se tiver alguma atividade para ser respondida aqui dentro também vai responder direto aqui ó por exemplo aqui você tem um autorretrato vai preenchendo aqui vai mudando os campos aqui vai escrevendo aqui dentro desse quadradinho desce até o final para escrever o último daí clique em próximo para ele encaminhar certo então essa esse é o sistema de navegação qualquer dúvida que você ficar na hora que você está navegando tiram um print da tela manda e a gente vai te orientando mas eu creio que agora é você deve conseguir fazer com tranquilidade tá bom caso a unidade não finaliza porque ficou alguma coisa sem ser feita né ou foi ali naquela parte inicial das telas de acolhimento que você pulou ou não deixou carregar o vídeo todo alguma algum motivo tem para não finalizar as unidades tá é cumprindo tudo o programa automaticamente vai te liberando então tá liberadinho para você começar a unidade 1 fez a unidade 1 validou ela marcou de verdinho lá quer ver vou te mostrar novamente quando você tiver finalizado esse conteúdo é esse quadradinho aqui vai ficar marcado como concluído vai ficar verdinho como esse e vai liberar vai cair essa restrição da unidade 2